Bom dia, eita gente, os malucos estão soltos, é verdade. E a primeira a fugir, ó, fui eu. Não, diretor, não vem falar que eu faço parte desse bando de atores alopratos, não. Tá bom, vai. Eu faço parte do time! Do time do Tipeguei, né, gente? Se prepara aí que hoje você vai endoidar de vez. Eu já endóido todo dia, mas é de dar risada, viu? Roda! Tá pra nascer um cara tão mala quanto esse aí. Vê se isso é jeito de chegar nas pessoas, meu povo. Dá uma olhada, presta atenção. Ai, eu tô dando risada aqui já, gente, porque é o momento do Facebook, né? Eu já começo a pensar na imaginação alheia. Vai lá, meus amores, deixa lá a sua paquerada na minha pessoa. Facebook.com, barra de peguei, rede de TV. Aquelas amigas do contra. Amigas não, porque não é amiga. Deixa aquela piadinha de loira. Vamos ver o que tem hoje. É do Jaime de Boituva. Fala em Boituva, já pensa naqueles paraquedas que estão pulando. Sai que eu tô fora, que eu não gosto disso. Deixa eu ver. Iris, oi. Um gordinho. Esqueceram as loiras e lá ele foram para os gordinhos. Um gordinho se desequilibra e cai de um prédio de 20 andares. Meu Deus do céu, coitado do gordinho. Qual é o nome do filme? Ai, eu vou falar o quê? Um gordinho voando. Não, né? Virou anjo. Não, porque nem morreu ainda. O nome do filme é... Impacto profundo. Ai, misericórdia. Se aprofunda no riso aí, vamos de pegadinha. Glória a Deus, agarão as loiras de lado hoje, Senhor. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti